Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje vamos falar sobre redação ENEM 2023 Lembrando como sempre, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora para mais um vídeo Bem galera, o vídeo vai ser bem curto, vai ser uma indicação mesmo que eu quero fazer Mas antes vou dar alguns detalhes importantes aqui, beleza? Como eu venho falando para vocês aí nos últimos vídeos, falta pouco mais hoje dia 2 A prova é dia 5 de novembro, dia 5 de novembro e dia 12 de novembro também Primeiro dia e segundo dia de prova Lembrando, primeiro dia redação, linguagens e ciências humanas E segundo dia ciências da natureza e matemática Lembrando que são 180 questões, tá? Cada área de conhecimento aí são 45 questões de cada matéria E você vai fazer um texto dissertativo argumentativo De 30 linhas, tá? Eu vou deixar aqui, como eu já falei anteriormente Eu vou deixar um canal aqui muito bom sobre redação Analisei vários aí aqui no YouTube Não, muito pelo contrário, menosprezando os outros Mas para quem tem dificuldade, para quem quer aperfeiçoar Se você tem dificuldade, tem alguma dúvida que você vai deixar aqui no comentário também Depois a gente pode detalhar melhor, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição para você poder acessar Obviamente, além da cartilha E vou deixar a matriz para você poder visualizar também O que é a cartilha e a matriz? A matriz do Enem é onde tem todos os conteúdos que vai cair Detalhadamente Lembrando que o Enem, ele trabalha com competências e habilidades Que são aquelas técnicas de questões que são elaboradas Trabalhadas, desenvolvidas e executadas durante o seu período escolar, acadêmico O que é isso? Seu ensino fundamental e o seu ensino médio, beleza? Então lá tem tudo detalhadinho Cada competência, cada habilidade E os eixos temáticos também Que são linguagem, ciências humanas, matemática e natureza, beleza? E a cartilha da redação é onde tem, eu gravei no vídeo anterior para vocês, né? Tem ali as competências Tem os exemplos de textos que tiraram nota mil O detalhe que cada competência vai trazer Então a importância de vocês fazer, trabalhar e fazer esse acompanhamento Ela tem que ser cotidiana Porque se vocês for visualizar ali O índice de pessoas que tiraram nota mil no Enem De cada 3 milhões de estudantes Só 50 ou 40, 60 pessoas conseguem O restante ali fica 900 De 900 até 1000 Entendeu? Então vai variando ali Então isso aqui são E eu também venho falando para vocês O Enem está mudando Então é o detalhe que vai fazer a diferença Porque a gente está vivendo na era Big Tech A era da informatização Esse excesso de informação também Acaba atrapalhando Porque o Enem Ele está se uniformizando Barra padronizando Que é o que eu venho falando para vocês A prova está repetindo As que são a mesma questão Só que elaborada de forma diferente A mesma coisa eu vou falar para você 3 mais 2, 5 2 mais 3, 5 É a mesma coisa Na matemática a ordem dos fatores Não altera o produto Eu posso pegar o mesmo tema E trabalhar em 4 questões Por exemplo, se eu quiser colocar ali Revolução Industrial Se eu quiser colocar matemática Matemática financeira Eu posso colocar juros, porcentagem Cálculo ali Grandeza direta ou inversamente proporcional Então são vários segmentos ali Dentro de um mesmo detalhe Que eu posso testar o estudante Ver se ele está atento Ver se ele estudou Se ele está de olho nesses detalhes Porque na hora que o professor Vai elaborar a questão Ele não vai Ai nossa Vou esperar o fulaninho Não Ele já espera que você saiba Que você estudou Que você se preparou Porque eu vou ressaltar aqui novamente Você não está Me desculpa o termo Mas para creche Não Você está se preparando Para ir para a universidade Então universidade É fonte de conhecimento É ali que você vai se profissionalizar É ali que você vai Entendeu? Você vai crescer ali dentro E tem que crescer aqui também Então o preparo No caso o Enem O Enem É nada mais nada menos Que um processo seletivo Que ele vai filtrar Os melhores estudantes Lembrando que as vagas São distribuídas Por meio de Sisu Para a Uni E FIES Ou se você vai fazer A prova Só para testar o conhecimento Ou algo assim do tipo Então já fica por dentro Desses detalhes Que isso faz toda a diferença Mas de qualquer forma Eu vou deixar aqui Para vocês a matriz A cartilha da redação novamente E o canal Que eu vou indicar Para vocês Poderem acessar depois Visualizar lá certinho E poder tirar todas as dúvidas Poder analisar E conferir o trabalho do professor Que é muito bacana Beleza? Vou trazer outras indicações depois Para vocês poderem olhar Tirar as dúvidas E ficar atento aí Aos demais conteúdos Que a gente vai lançar aqui Até a prova Beleza? Fiquei atento também galera Ao canal Que eu vou gravar Uma série de vídeos aqui Para vocês poderem Tirar as dúvidas De vocês Para quem vem acompanhando O trabalho Quer tirar uma nota boa Quer estar ano que vem Na faculdade Eu tenho recebido Muitos feedbacks Bons, positivos Então vamos manter Esse trabalho E essa constância Beleza? Então galerinha O vídeo por hoje foi esse Vou dar mais detalhes Depois Beleza? Fiquei atento aí Que vai ter muita novidade Bacana no canal Certo? Então galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Portanto curta Compartilha Não se inscreva no canal Esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau